Não adianta você apenas alegar que o laudo está errado. Você tem que alegar e mostrar onde. Está fora do valor de mercado? E mostrar efetivamente para o juiz, trazer ali o apontamento de qual foi o erro técnico do perito. O perito deveria levar em consideração as características individuais, mas ele não levou. Ele só apresentou aqui valor de mercado. A gente sabe que só isso não é suficiente. Ele pode levar em conta o valor de mercado, mas ele tem que apresentar as características individuais daquele bem. Isso é fundamental. Você precisa mostrar também para o juiz, principalmente eu vejo esse erro, em perícias de avaliação, em perícias de cálculo principalmente, às vezes a parte impugna. Não, o cálculo não está correto. Tá, mas em que ponto do cálculo? É a correção monetária? Se valeu de um índice indevido? É a aplicação de juros? Os juros deveriam incidir de uma data até tal data? A parte que impugna tem que ser específica em apontar o que está errado. E, na maioria das vezes, para que isso seja possível, tem que ter o trabalho do assistente técnico, porque senão o advogado não sabe mostrar onde está errado. Ele simplesmente alega que está errado. Eu, como juiz, o que eu faço? Quando vem uma impugnação, então a parte apresenta uma impugnação ao laudo, mas a impugnação é genérica. O laudo não está correto, tem que ser feita uma nova perícia. Geralmente, o demedor faz isso só para tentar enrolar. E, às vezes, o juiz cai na dele. E aí, ele manda intimar o perito para que esclareça. Eu não. Eu sou criterioso. Eu olho lá e vejo se ele foi especificamente e apontou o erro. Às vezes, ele fala, olha, o método apontado pelo perito está equivocado nisso, nisso, naquilo. Primeiro, eu escuto o perito, para ver o que o perito tem a dizer sobre aquela alegação. E aí, depois, eu vou decidir se eu tiver critérios para isso. Em muitos casos, pode ser necessário até uma nova perícia para um outro profissional. Eu já vi isso acontecer e já vi isso ser decisivo. Tudo que você colocar dentro do laudo, se um terreno é de esquina, se um terreno é de meio de quadra, ele vai abaixando o valor. Então, assim, simplesmente falar, eu não concordo com o valor. Lá dentro da perícia dele, tem um que vale um milhão. O meu também não vale um milhão. Não, aquele lá vale mais, porque ele tem características melhores. E aí, o certo a se fazer é demonstrar equívocos. O perito pode ter equivocado, porque ele pode ter utilizado um terreno de um milhão e ele homogenizou errado. Ele colocou lá, o terreno era parecido, ao invés dele homogenizar para mais, ele homogenizou para menos. Então, ali que você tem que demonstrar o erro. Eu já vi acontecer também impugnação se baseando em outros laudos sobre o mesmo imóvel. Às vezes, esse mesmo imóvel é objeto de penhora na Justiça do Trabalho. E lá, o oficial da Justiça do Trabalho avaliou e a parte quer que o mesmo valor seja considerado na Justiça Cível comum. E não dá para comparar trabalhos feitos por profissionais diferentes. O que vale valer é a perícia feita ali naquele seu caso concreto. É claro que você pode usar o laudo do oficial da Justiça da Justiça do Trabalho como um parâmetro para você impugnar. Afinal de contas, você não pode simplesmente desprezar um trabalho que foi feito. Mas é importante que isso seja fixado também.